Dia do supermercado! O panelão traz muitas ofertas pra comemorar! Xã de dentro ou patinho traseiro, R$ 30,90 o quilo! Cochão mole angus cara preta, R$ 38,99 o quilo! Coxa e sobrecoxa de frango resfriadas, R$ 7,99 o quilo! Requeijão Itambé, R$ 8,49! Café de vinópolis tradicional, R$ 12,99! Açúcar cristal, R$ 15,99! Óleo de soja vitalive, R$ 4,89! Ovos caifiras São Judas Tadeu, R$ 21,99! Cerveja Petra Purumalt Latão, R$ 3,29! Bombons Lacta Grandes Sucessos, R$ 10,99! Amaciante Concentrado Downy, R$ 17,99! Baixe nosso aplicativo e concorra a prêmios! Panelão Supermercados, sempre mais pra você!